Forró, eee! Quem não gosta de um forrozinho, hein? O forró hoje é uma preferência nacional, mas sem esquecer que o forró começou com o Luiz Gonzaga com três instrumentos. A zabumba, o triângulo e a sanfona. Mas hoje o forró não tem mais nada a ver com o que era antigamente. Eu falei que hoje o forró não tem nada a ver com o que era antigamente. O forró de hoje parece com tudo, tudo, menos com o que era pra ser. Alguns anos atrás, algumas pessoas inventaram de fazer letras, paródias para o forró. Meu Deus do céu! O forró praticamente virou uma tragédia nessa época. Músicas bonitas em inglês clássicos da música mundial viraram eu te amo, meu amor, eu te quero, minha vida. Passado essa época no forró paródia, agora a onda é fazer música sem sentido. Gente, e é cada letra sem sentido, a inspiração vem. Aí o cara faz o quê, o quê, o quê? Ele compõe uma lindíssima música de forró. Letras como o amor é feito capim. Mas veja que absurdo. A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo. Carlos Drummond de Andrade. Eu era feio, agora eu tenho um carro. Eu era feio, agora eu tenho um carro. É um gênio um cara que fez um negócio desse. Letras de forró como eu vou virar canibal, vou virar canibal, eu quero me dar bem no Cabaré do Val. Ah, muito boa. Não, não é muito boa não. Tem letras que Cazuza invejaria. Letras que Gonzaguinha invejaria. Que até mesmo Chico Buarque de Holanda invejaria. Letras Shakespeareanas, podemos dizer assim. Vem meu Cajuzinho, te dou muito carinho. Me dá teu coração, me dá teu coração. Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Uma coisa certa, a letra pode ser muito ruim, mas dá dinheiro. E não importa qual seja a letra, o importante é que dá dinheiro. Agora, falando das bandas de forró, você já percebeu que toda banda de forró tem exatamente o mesmo repertório? Vocês já foram em um show? A diferença entre um show de uma banda e um show de outra é só o nome da banda. E é claro, os cantores que tem que cantar essas músicas que eu falei anteriormente. Você já imaginou o que Luiz Gonzaga, o mestre do baião, está imaginando uma hora dessas? E os alôs? A quantidade enorme de alôs que existem entre uma música e outra. A música, a música é o que menos importa. O importante é o alô pro patrocinador. Ou pra pessoa que ele quer patrocinar. Não importa, não me importa, não me importa. Eu já falei que não importa tantas vezes. Não importa. Agora, o principal de uma festa de forró é, sem dúvida alguma, as mulheres. As mulheres são o alvo do forró. Mulher é uma espécie de objeto no forró. Vejamos. Universitária até meia-noite não paga. O que que universitária é? Objeto. E o pior, gente, tem universitária que vai. Ela não passa de um objeto para atrair gente para gastar dinheiro. O forró continua sendo preferência nacional. Mas, 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 tem que tomar cuidado para não perder o rumo, né? Existem muitas bandas e bandas muito boas. Isso sem dúvida alguma. Todo mundo gosta de forró. Toda festinha que se preze tem que ter um forrózinho. Mas vamos cuidar bem desse ritmo? Forró bem tocado, ó. Muito bom. Vamos dançar forrózinho, né? Isso não é forró. Tchau. Até o próximo vlog.